Eu só fiz, eu só fiz assim, mal depois. Estamos, estamos ao vivo. Dá um alô. Pelo amor de Deus, eu não posso filmar isso, gente. Não fui eu não, Fernão. Agora que eu entro. Não, não falou nada, não. Como é que foi o dia hoje, Lu? Foi legal? Cara, bem intenso. Tem novidades aí. Tem novidades aí. Agora a gente acabou no tempo. Isso foi maravilhoso. Gabi, Gabi. Dá um alô aí, Ana. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Gente, hoje é o último dia da Gabi. Cadê Gabi? Vem aqui. Eu não estou filmando você, Lu? Não, eu estou filmando você. Olha quem vai. Olha quem está aí. Ah, gente, é a Jade? É a Jade. Gabi das Aládias. Fala aí, Gabi. Gabi, foi bom para você? Foi ótimo, meu amor. Minha casa foi um carro fofo. Sei dizer, gente. Você fala que a cara não é pela vaca. Não é pelo ralo, não é pela porta. Todo mundo viu. Todo mundo viu que a casa da Rafa estava super... A casa da Rafa era a casa do Sétimo Médio. Então, assim, tinha gente que ia fazer a unha, 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 a unha. A gente não pode maltratar os vizinhos. A gente não pode fazer isso. Tá bom. A gente tem lugar, a gente tem crianças aqui. Se a gente não faz mais amigos, vizinhos, a gente tem um chão desse. Esse quarto. O que que é, garota? Você é maravilhosa. Não, maravilhosa mesmo. É André que tira a minha lapela e me deixa pelada. Estou vendo aqui como é que eu sento de fora. É porque ela ficou lá calada, amiga. É, né, do Gabi já não, Andréia. Andréia, fala aí pro pessoal como é que ela lapela a Ana. Menina, não posso falar. Não posso falar, não posso falar, não posso falar, não é segredo. Só eu, só eu tenho esse privilégio. Ela é profissional, gente, ela é uma profissional. Só eu tenho esse privilégio. Gente, que aí, vocês fizeram live hoje ou eu tava me esperando chegar? A gente não fez live hoje, não. Não? E vocês gravaram o dia inteiro hoje? Conta pra eles como é que foi a desgravação. A gente fez o primeiro dia de casa de mel hoje. Como foi pra você retornar? Cara, foi. Gente, a irmã não dormiam com mel antes. A irmã não deixam as pessoas dormirem, por favor. As pessoas trabalham, mãe, eu sou co-feira de mel. Não querem dormir não. Vem aqui, vem contar de você que hoje é seu último dia. É verdade. Senta aqui e conta pra gente qual foi a cena que você mais gostou de fazer. Obrigada. Gente, beijos. Tchau. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Beijo. Até amanhã. Até amanhã. Mendez, descanso. Tudo de bom. Obrigada. Obrigada. Tchau, Melenda. Fernando e seu harem. Aê! Faz uma de cima. Tchau. Beijo. Até terça. Tchau, Gabi. A gente se vê em São Paulo. Tá, tô lá em casa. Sim. O quê? Eu também vou. Como assim? Ela marcou com o Dani e não me avisou. É mesmo? Eu ia parecer de surpresa. Mas é que o Dani, o Dani, Granieri, que mora com a Gabi, tipo, foi meu parceiro de cena. Em 2008. Se mundo na amiga. Dez anos atrás. Lembra disso, Fernando? Fernando lembra. Dez anos atrás, que as pessoas dançavam. Dança, dança, dança. Então você aí que está assistindo nossa live, da Google. Vamos ver onde o diretor passou dez anos atrás. Ele faz um meme com a dancinha dele. Ele gosta dessas coisas. Ele é especializado. Era assim, ó. Era assim, ó, Fê. Foi, Fê. Vou te mandar. Dança, dança, dança. A vida é a música do ar. Lembra disso? Ele aprendeu também, cara. Não, foi, sumiu. Não. Ele tinha um quarto que parecia um OVNI, assim, não era? Parecia uma trixca. Uma trixca. Não, mas sabe o que eu adorava? Que tinha aquelas aulas de dança que eu era um bailarino, né, na novela. Gente, era muito bom. Aí tinha... Eu estava no meu táxi da Fê. Aí eu tinha uma aula de sapateado, né. E eu tinha um bebê de dança, né. Gente, juramos. Mas aí no close eu tinha que... E eu tinha que dançar, né. Aí eu ficava lá sapateando assim, tipo... Daqui pra cima, né. Mas aí quando eu juntava parecia que eu ia dançando muito, né. Parecia muito, parecia. Aí fazia o pé do cara e... Era muito maravilhoso. E aí todo mundo dançava. Era muito bem. Ele fazia assim mesmo. Porque essa tia bailarina foda, né. Era engraçado. Aí o que ele fez? Ele pegou isso, recortou e falou para as pessoas que dançam. Toma dando o currículo dele. Arrasando ali. Gente, era muito bom. Era muito... E tinha uma... Teve uma honra. Ai, gente, por favor. Alguém tem que achar ainda assim. Mande pra gente. Belo. E aí você chegava e tinha uma reação. Você lembra disso? Você não. Eu tava cantando com o piano. Ué, não me dá. Tipo, uma música. Isso foi assim. Em inglês. Tipo, nada a ver. Muito capona. E aí... E aí você chegava, assim. Você fazia uma reação, tipo... Ai, gente, não tem problema. Aí chegava. Aí tinha uma câmera nele. Exato. Você não é tudo isso. Cara, é muito bom. Vocês namoravam na novela? Não. A gente só já foi posse, né? Não, não. Se vocês namoraram, eu não vou passar um romântico na novela. Não. Ah, desculpa. Não, não. A gente não. Não. Ela namorava o... Quem você namorava? O Dani Granieri. O Dani Granieri. O personagem do Dani Granieri. O Dani Granieri... O personagem do Dani Granieri... O Dani Granieri está morando com a Gabi. Ah, vá. Juro. Sim. Foi isso que eu falei. Não, a Gabi está morando com o Dani Granieri. Gabi está morando com o Dani Granieri. Yes. Eu namorava a... Bom, a gente vai fazer um papo aqui. É, e ele era... Ele era um mocinho. Eu lembro que eu tinha... É. Eu tinha uma cena que a gente dançava com um monte de bolinha de sabana. Gente, era muito... A gente estava falando assim, mas eu gostava muito de fazer. Eu também amava. Vocês pegavam na chuva? Não. Não. Era com o Ricardo. Era com o Ricardo. Era com o Ricardo. Mas aí teve uma hora que você passou o microfone pra ele, né? Vai lá, faz o dueto com ela. Abriu o nome. É. Mas era muito fofo, gente. Era um momento adolescente, assim. E a gente não era mais adolescente, mas a gente fingiu. Não, foi o quê? 2008. 2008, 10 anos atrás. A gente tinha 22, 23. Mara. Tipo, uma malhação, então, né? Alguém está perguntando se o Fernando está solteiro. Eita. Quem está perguntando? Depende. Depende pra quem? Tem que olhar um perfil. Que nada, gente. Ele está no Tinder. Aqui, ó. Acabei de encontrar. Dei até like. Deu match? Deu match, Ana? Não deu match. Poxa, Fernando. Não, eu tenho que procurar aqui, né? Vou retirar, vou retirar. Bota xizinho. Quem já entrou no Tinder? Na vida? Eu. Você já entrou? Já entrei no Tinder. Conta aí. Confissões, domingo à noite. Gente, porque nós vamos criar um aplicativo. O que que ele quer? Olha! Agora apaixonamos. Vinho. Vinho. Gente, olha só. A gente foi um dia incrível. Primeiro dia de casa de mel. E vai ser incrível todos os anos. Essa casa está... Está capando. Eu mesmo tenho pouquíssimas cenas. Você está... Você está... Foi rápido. Foi muito rápido, gente. Alguém falou assim, gente, esse Fernando, Deus me livre, mas quem me dera. Deus me livre, mas quem me dera, cara. Isso é muito maravilhoso. Isso é muito bom, cara. O Fer, se você tem um elogio desse. Não, por favor. De um público desse. Maravilhoso. Cara, é sério. Está tudo bem na sua vida. Está tudo mal, né? Mas assim, essa temporada foi bem diferente. A equipe está reduzida, mas bem bacana, né? Que equipe reduzida? A equipe aumentou. Não, aumentou. Mas ainda assim, é isso que eu ia falar. Está reduzida, mas mesmo assim, aumentou relacionado aos anos passados. Mas olha só. Não deixa eu molhar o bico. Cara, está tudo muito rápido, muito ágil. Estou vendo cenas engraçadíssimas, assim. Tipo, da Germana. Você perguntando, vai dar tempo de fazer lá? Não vai dar tempo, Germana. Não vai dar tempo. E a Germana, não, mas tem que fazer. Não, não dá tempo lá. Mas vai dar. E tipo assim, deu um triste, né? Tem pessoas agora que estão cuidando. Tá, entendi. Cada pessoa faz uma coisa no sete. Então é muito legal. Sério, você está gostando desse meu cabelo para trás? Eu estou amando o seu cabelo. É sério. A gente já não ficou muito, muito maravilhosa com esse cabelinho novo. Agora, olha, vamos lá. Vocês vão? Sim. Sim. Muito obrigada. Gente, acabou a gravação, tá? A gente também é filho de Deus. Tem três taças só. E eu vou tomar no copo, né? Um cabareiro faz isso. Como é que é aquele negócio? Nutella e o... Não sei o que. Nutella e não sei o que. Pergunta aí. Então elas vão saber o que é. Eu vou falar, o cara é... De raiz e nutel. Isso, eu sou de raiz. Que eu tô no copo. De raiz. Eu sou nutel. Não, gente. Tem que ter um brinde. Um brinde à quinta temporada. Maravilhosa. Os avanços. Eita. Olha no olho, senão... É... Sabe o que acontece, né? Isso. Olha o medo. Pessoa nem... Nem pisca. Nem pisca. O amor de Deus. Olha pra mim, cara. Eita, agora... É... Ô, mas eu aviso aí que as meninas vão ver o live, né? Vão ficar bravas que a gente não abriu o vinho. Porque a gente comprou esse vinho, a Tamara, a Fê não conseguiram beber. Porque a gente ficou gravando. A gente vai gravar pra nós beberem também. É... Não amanhã, porque amanhã é fome. No outro dia, né? Porque senão as meninas... Ficou... Olha, eles esperaram embora. Esperaram a gente ir. É... Mas é porque, gente, quando acaba a gravação... Alguém falou assim... Envindo Veritas. Cuidado. Que é a novenha. Não, o que é novenha tá a verdade. Cuidado. Tipo... Mas a verdade é ótima, gente. A verdade é liberta. É... Tem que ter verdade. Porque senão... Tem consequência. Bonito isso. Bonito, bonito isso. Isso é porque é a primeira tata de vinho, né? Isso é porque ela começou a tomar. A gente não tá medo da gente. Olha que louco. Primeira tata. Eu até fiz dança, dança, dança aqui. É dancinha, cara. Corta, para, depois da segunda garrafa, né? Eu era daquelas que ficava fazendo a coreografia junto com a Roberta Cid. Ela não precisa de dublê. Dança, dança, dança. Tchau, vida. Gente, eu tô... Agora retomei, desculpa. Agora... Parei. Gente, dá um tchau aqui, então, para a gente encerrar. Amados beijos, que a gente ainda tem trabalho para fazer. Acabaram as gravações, mas tem muita conversa por aqui ainda. E um beijo para você, que está aí. Muito bem. Beijo, gente. Vocês são maravilhosos. Germana, se mostra um pouquinho. Vai lá, tchau. É, fala um beijo, tchau. Pode ser gareta. É, é cafona ser assim, hein? Eu tô pegando a Germana várias vezes na câmera. Vai ter várias... Nossa, para. Ai, pelo amor de Deus. Não vai nada. Ela se esconde, né? Pera, pera, não. Tem um que eu saí correndo com a câmera, assim. Não sei por isso, hein? Você não vem com essas promessas em vão, porque eu tô esperando o do Luiz até hoje e você não fez. Eu perdi. Tá no hard drive. Não quer dividir. Olha aí. Olha, gente.